Bem-vindo ao Encontro Parlamentar 2020. O Encontro Parlamentar é o programa aqui da TV Câmara Botucatu, que presta contas, que traz informações sobre os vereadores da Câmara para você acompanhar o mandato, em especial esse ano ele traz um balanço do mandato que começou lá em 2017 e se encerra justamente no final desse ano. Para essa primeira conversa a gente recebe o vereador Abelardo. Tudo bom, vereador? Tudo bem, graças a Deus. É uma honra a gente poder estar conversando um pouco com a nossa população, principalmente muitos que não participam da política aqui na Câmara Municipal. Então, para quem não está, que nem você falou, não está acompanhando tanto, já foram alguns anos desse mandato, você gostaria de destacar o que aconteceu de mais importante nesse período, o que você destacaria como as suas grandes realizações? Olha, eu assim, em tese, eu não tenho assim como uma grande realização. Para mim todas são importantes, desde aquela que pede, algum munícipe pede de um tapa-buraco ou outra coisa aí grande, vamos dizer, é um projeto que eu fiz nesse decorrer dos anos, foi um projeto referente aos monoculares, onde os monoculares, para quem não sabe, é as pessoas aí que têm deficiência de uma vista ou das duas, ao enxergar e não tinha direito. E nós criamos aqui em Botucatu, agradeço até o Wagner, morador lá do Monte Mor, que no face dele está Wagner Botucatu, que me procurou, e a gente pôde aí beneficiar os monoculares de nossa cidade, onde eles agora têm todos os seus direitos garantidos, como qualquer portador de deficiência, até inclusive na área aí de trabalho, que algumas empresas têm uma porcentagem para contratar e eles são aí beneficiados, coisa que era difícil, né, um monocular ser contratado. Bom, você destacou esse projeto dos monoculares, falou um pouquinho também dos requerimentos pontuais que vão acontecendo e o vereador vai atuando, também o espaço que você se destaca acaba sendo a tribuna, porque você traz alguns assuntos que não necessariamente são protocolados por meio de requerimento, indicação, mas o pessoal parece acompanhar, né? Não, acompanha, porque eu, assim, em tese aí eu sou dos vereadores que menos faz requerimento. Primeiro, porque eu já ligo direto aí para os secretários, os órgãos responsáveis, para saber se vai fazer ou não, né? Então eu não me preocupo com quantidade de requerimento, e sim no ajudar a nossa população. E muitas pessoas me procuram, principalmente aí sobre, que tem dado muita polêmica aí durante um ano, um ano e pouco, sobre as vagas de recurso. E a gente tem direito ou não de estacionar, sendo que muitas lojas em nossa cidade, né, estão o estabelecimento totalmente rebaixado. Então, você que está me assistindo e pode passar isso, todos nós temos o direito de estacionar em qualquer recuo, mesmo que não vá naquela loja, desde que não fique o veículo parte na calçada. Então a gente vai atendendo, é o que eu falo, não tem específico para mim. Para mim, tudo que vem a mim é importante, como também agora, ultimamente, uma grande polêmica é em referente aí quando você vai comprar uma pizza, que você pede meio a meio. Muitos aí pedem, cobram um valor maior. Você tem direito de exigir o preço da metade de cada um. Então, para mim, o gostoso é atender a nossa população 24 horas. O que eu faço antes de estar de vereador? Bom, aqui na Câmara de Botucatu, nós temos 11 vereadores. Cada um atua individualmente, mas também tem a chance de atuar de maneira coletiva com os outros vereadores e como Câmara, né? Então, essa atuação geral, como Câmara, como instituição, tem alguma coisa que ficou mais destacada? Teve relevância dessa atuação em conjunto da Câmara? Olha, eu assim, tudo que é para o bem da população mesmo, entre os vereadores, eu não levo como briga política e nem podemos levar. O que é bom para a população, eu sempre estarei votando. O que eu acho e vejo também, que eu faço uma pesquisa, onde eu faço minhas matérias, que além de vereador, sou jornalista, tem um programa na Rádio Alfa, a gente vai aí fazendo a pesquisa, o que a população acha. Porque eu levo assim, eu sou empregado da população. Então, eu não posso, às vezes, votar o que eu quero, e sim a maioria. Então, dentro da Câmara Municipal, eu creio aí que foi tudo tranquilo, nesse momento até agora, né? Então, eu não tenho, assim, o que reclamar, né? Tem alguns debates políticos, que a gente leva aí na tribuna, que as pessoas acompanham pela TV Câmara, mas tudo fica aqui dentro, né? Fora daqui, está tudo tranquilo. É o que eu sempre falo, eu procuro o quê? Atender no máximo a nossa população. Bom, você não é vereador de primeira viagem, esse não é o seu primeiro mandato, mas, pessoalmente, a gente está fazendo as mesmas perguntas para todos os vereadores. Teve alguma coisa que você aprendeu nesse mandato? Dá para aprender ainda sendo vereador? Ou, dá para aprender muito, né? Principalmente aí, quando a gente vai fazer alguma matéria, que tem os idosos, né? É a coisa mais gostosa que a gente vai aprendendo. Além de ir atender, a gente vai aprendendo também que a gente acaba ficando uma amizade, né? Então, tem várias coisas importantes. Mas uma delas, que eu quero salientar de minha parte, é não confiar nunca em alguns jornalistas e radialistas, né? Porque, às vezes, você faz uma coisa, alguns, não é todos, né? Que a carapuça sirva, eles não te dão a chance de você falar o que aconteceu ou explicar. E tentam, às vezes, supostamente, induzir as pessoas ao que eles acreditam, que, às vezes, não é a verdade, né? É fato que aconteceu comigo algum tempo atrás, mas nem entro no mérito. Então, o que eu aprendi muito é não confiar em todos os jornalistas ou radialistas. Parabéns aos jornalistas e radialistas que realmente são imparciais e procuram passar a verdadeira história e o acontecimento à população de Botucatu. E, além do aprendizado, teve alguma dificuldade, algum desafio que você enfrentou aqui também neste mandato? Olha, o desafio, para mim, é constante. São todos os dias, né? O desafio, vamos dizer aí, que mais pega, que é o que a população sempre está me procurando, que é em relação ao preço do combustível em nossa cidade, que, em tese, o vereador ou o prefeito, que eu dou os parabéns ao Pardini, que nós já fomos até no Ministério Público, é que ele não é de divulgar, mas eu já fui no Ministério Público com o prefeito Pardini, estou conversando com o doutor Geraldo Franco sobre as investigações que estão aí há três anos, né? Mas a demora não é por causa da polícia, e sim porque falta demanda aí de policiais por parte do governo. Então, há uma demora porque aparecem coisas mais importantes, assassinatos, roubos. Então, a gente está tentando o quê? Ajudar a população nesse ponto, que eu, fora outros, né? Esse é muito importante. E agora estou aguardando o doutor Geraldo Franco enviar aí para o Ministério Público, e a gente ver aí como que vai ficar o que já foi pego, hein? Alinhamento de preço de combustível em nossa cidade. As pessoas me perguntam, Abelardo, mas e o cartel? Aqui é um suposto cartel, por quê? Para ser cartel, o preço tem que ser exatamente idêntico, é fato que não acontece. Mas alinhamento de preço já foi pego e eu vou bater nisso enquanto eu puder, né? Tem aquela história, um mandorinha não faz verão, mas essa mandorinha aqui, Abelardo, não desiste. Eu quero ver o final dessa investigação. Bom, como essa é uma história que a gente ainda pode aguardar, né? Um resultado. Falando agora, então, do seu legado para a Botucatu, o que você gostaria de deixar, caso o ano que vem você não volte aqui para a Câmara, né? A gente nem vai entrar em questões eleitorais nesse programa. Enfim, o que você gostaria de deixar para a população de Botucatu? Olha, o que eu gostaria de deixar, e deixo aqui para quem me conhece, né? Para quem não conhece, mesmo antes, eu repito aqui, de estar de vereador, eu atendo a população, tento ajudar até onde eu posso, 24 horas mesmo, né? Então, se caso a gente não volte para a Câmara Municipal, podem continuar contando comigo, porque fazer ao próximo é o que eu sempre aprendi, né? Desde pequeno, com o meu falecido pai, né? E aprendo com a minha mãe dia a dia. É poder ajudar o próximo, e não guardar só para a gente o que a gente consegue, e não ajudar. A gente tendo a oportunidade de ajudar, vamos ajudar, independente de estar na política ou não. Porque muitos aí, às vezes, aparecem nessa época como se fosse o salvador de tudo, né? Mas não é assim. Então, a gente deixa aí o meu muito obrigado, realmente, e contem comigo, estando ou não na política. E para finalizar, então, já deixou um obrigado para a população, o que você gostaria que a população, os botucatuenses, soubessem sobre a Câmara, que talvez ainda está meio nebuloso, as pessoas ainda não se atentam tanto, e o que você espera, como você espera que seja essa relação da Câmara com a população de Botucatu nesse ano? Olha, eu tenho que, realmente, né? Muitos aí, às vezes, criticam, né? Algumas pessoas, a Câmara Municipal, né? Mas, olha, eu tiro o chapéu para todos os funcionários, desde a faxineira, a pessoa que faz o café, são pessoas que ajudam muito, realmente, o vereador. Se não fosse esse pessoal, gente, muita coisa não seria realizada. Então, eu espero que vocês que estão me assistindo, conheçam, participem da Câmara Municipal, aqui pessoalmente, ou pela TV Câmara, para poder estar atento do que realmente acontece em nossa cidade. Por quê? Tem pessoas que vão muito através de Facebook, e, às vezes, não é a verdade. Muitas vezes, as pessoas vão atrás de jornalistas, que, às vezes, também não é a realidade. Então, participe, frequenta, e que você vai saber, realmente, o que acontece e o benefício que é estar junto com a Câmara Municipal. Porque tem gente que não sabe nem que é 11 vereador em nossa cidade. Isso não pode acontecer, né? Então, vamos participar, porque a Câmara Municipal de nossa cidade está do lado, tanto do vereador, quanto da população de Botucatu. Então, se informar. Se informar muito. Isso é importante. Porque Facebook, gente, repito, não caia nessa, porque muitas pessoas tentam ter, manipular no que elas acreditam, e, às vezes, não é a verdade. Contem com a Melarme, com a Câmara Municipal de nossa cidade. Obrigada, vereador, por esse bate-papo, por essa prestação de contas, rapidinha. Mas é só a gente iniciando 2020. Espero que você continue acompanhando o trabalho da Câmara, e também as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube e a TV Câmara, canal 61.3.